Abertura Como você tem que ir na câmbio dar o voto na urna E dizer assim, Sousa é o deputado no Cine de Areia Branco Primeirauely positiva Est hangs aly E quando o prefeito mostrou que o salário pode ser sobrinha, a nossa é a nossa mudança. E quando o prefeito mostrou que o salário pode ser sobrinha, a nossa é a nossa mudança. E quando o prefeito mostrou que o salário pode ser sobrinha, a nossa é a nossa mudança. Porque a Rea Branca, depois de 50 anos, vai ter novamente um deputado. Um deputado para representar a nossa cidade e representar a Costa Branca e todo o Rio Grande do Norte. Vocês podem ter certeza de que o voto que vocês deputaram em Sousa não é pelo fato de ser irmão dele, não. É porque eu conheço desde quando nasci, claro, e a vida pública dele, quando ele tinha 21 anos, quando ele foi vereador, eu sou um pouco mais novo que ele. Eu tinha 18. Mas desde aquele tempo que eu venho acompanhando a trajetória política dele. E sei que todas as eleições dele não foram fáceis não. Todas as eleições tiveram dificuldades. Mas ele foi superando um a uma e cada pedra que ele ia encontrando nos seus amigos, ele ia juntando para construir o seu alicerce. A sua vida pública. Nessa eleição, a gente tem a família que está mais próximo, a gente sente o que realmente está acontecendo. Sousa foi muito percebido. Colocaram muitas pedras no caminho dele. Mas graças a Deus, Deus foi lhe dando forças para que ele fosse ultrapassando tudo isso. Todos nós somos testemunhas de que em Arquiaia Branca fizeram uma coisa chamada um acordo. E esse acordo era para prejudicar a campanha de Sousa. Mas só que eles esqueceram de uma coisa. Eles fizeram um acordo que envolveu uma, duas, três pessoas. Mas esqueceram de incluir nesse acordo o povo. Porque é o povo acontecido. O povo de cada um de nós que estamos aqui. Os 20.440 votos que depositaram em Sousa a esperança e o trabalho por Areia Branca e por toda a nossa região. Eu quero dizer para todos vocês, meus amigos, que Sousa é uma pessoa humilde, uma pessoa simples e não tem medo de enfrentar os desafios. Sousa é filho de Chico Cunha, nosso pai. Que desde nove anos de idade, que começou a trabalhar para ajudar o nosso avô no sustento da sua família. Não tenho vergonha, eu tenho orgulho de dizer que meu pai iniciou a vida vendendo leite, vendendo carvão e fez de hoje a nossa família desde o primeiro momento que ele vem trabalhando. Então, isso que eu não tenho vergonha de dizer, eu tenho orgulho de dizer. Porque a gente tem que dizer aquilo que a gente somos e dizer a verdade que é bom ou não é feio. Feio é fazer coisa errada. Feio é fazer coisa que os outros fizeram. O Betinho já me falou aqui do tempo, né? Eu não ia nem falar, eu ia falar demais. Mas eu quero dizer a vocês que você escolheu a pessoa certa para representar a nossa região. É Sousa. Vocês podem esperar, Sousa, trabalho, trabalho e trabalho. Como ele já disse hoje lá na rádio, quando ele chegava nas outras cidades, ele não prometia, vou fazer isso pela educação, pelo esporte. Ele disse, me dê a oportunidade de ser deputado, que eu irei trabalhar, irei buscar, irei lutar para poder fazer por nossa região um trabalho que as pessoas, Sousa, valeu nós teríamos depositado a nossa confiança em vocês. Meus amigos, meus irmãos, permitam-me chamar aqui. Vamos! Porque quando nós chegamos à Areia Branca, eu tinha seis anos de idade. Sou filho de Tibau, com orgulho de ter nascido lá em Nardo Bravo. Mas, aos seis anos de idade, estou em Areia Branca. A Areia Branca nos adotou. E sou muito feliz por ser filho de Tibau e por ser filho adotivo de Areia Branca. E por aqui, construir família, construir toda a nossa vida. E vocês devem ter certeza de uma coisa. Sousa, ele é deputado, vai estar em Natal com o seu trabalho. Não vai sair da Areia Branca, vai estar morando aqui. Mas, quando o Sousa não estiver à Areia Branca, você pode ter certeza de uma coisa. Que vocês vão encontrar pessoas que irão resolver aquilo que a pessoa está tentando no momento que seja levado ao deputado Sousa. Então, meus amigos, eu quero agradecer a cada um de vocês. e dizer que essa vitória pertence a Deus, ao povo, de nossa cidade, de nossa região. Muito obrigado, meus amigos, para o nosso procurado. Deus abençoe. Bom formado de minha querida A Areia Branca, boa noite. Meus amigos, minhas amigas, o sentimento é um sentimento de emoção, de alegria, é um sentimento de gratidão. Sousa, a vida pública foi você que me ensinou, foi você que me indicou. A nossa vitória, a vitória de Areia Branca, em janeiro de 2013, nós devemos também por você. Sousa foi para a rua, Sousa pediu voto, Sousa trabalhou por Areia Branca. E eu não poderia, de forma alguma, deixar de apoiar, de confiar e de seguir Sousa. Eu sei o que você fez por Areia Branca, como cidadã areabranquense, na história de vice-prefeita. Acompanhei a sua história, o que você construiu. E Sousa, saiba que o caminho, o caminho que percorremos, foi o caminho da vitória. Quando dizíamos, Areia Branca, vocês vão fazer a sua parte? Vocês respondiam, sim. Areia Branca, a Areia Branca, fez a sua parte. E votou no 31-0-0-0. Sousa, obrigado sempre pelo apoio. Saiba que estarei sempre à disposição para servir aos seus ensinamentos, ao seu conhecimento, ao seu trabalho, à sua força, à sua determinação e para servir ao povo de Areia Branca. Esta vitória, esta vitória pertence ao povo de Areia Branca. Parabéns, Sousa. Parabéns pelo excelente trabalho, pela sua determinação, agradecendo a união dos amigos vereadores, agradecendo a toda a militância, a todas as cidades que percorrimos e acreditou que Sousa era o melhor nome. Hoje, Sousa representa, não 31-0-0-0, mas representa em Areia Branca, 7.258 votos. Ora, esta festa representa e mostra que o povo acredita em você e que se sabe que se você fez como prefeito, você fará muito mais como deputado estadual. Estaremos aqui em Areia Branca, levando as necessidades, os pedidos do povo desta cidade e, com certeza, quando batermos na porta de Sousa, deputado estadual, eu não tenho dúvida, Areia Branca, que ele vai atender prontamente o pedido do seu povo. Obrigada, Areia Branca. E no Estado, Sousa agora é 20.440 votos. Agradecer a todos os amigos, a todos que compartilharam, foram muitas mensagens Sousas de apoio, de amigos de outras cidades, de todo o Rio Grande do Norte, que estavam com você. Porque o povo de Areia Branca divulgou o seu nome, divulgou o seu trabalho e hoje nós estamos aqui para agradecer primeiramente a Deus por ter nos dado força para percorrer, por estarmos juntos de você, por você também acreditar nessa militância, por você ter permitido que essa militância trabalhasse nos seus princípios e agradecer ao povo, ao povo que foi às urnas, ao povo que não teve medo, não teve medo da opressão, não teve medo da perseguição, ao povo que ontem, no dia 5 de outubro de 2014, foi à urna e consagrou, depois de 50 anos, o novo Manuel, deputado estadual de Areia Branca. Obrigada, povo de Areia Branca. Saiba do meu carinho, da minha atenção, da minha dedicação. Saiba que estaremos sempre juntos e sempre à disposição de servir por este povo, porque fazemos parte desta terra, fazemos parte desta história. Um grande abraço e 1º de janeiro de 2015, Sousa, deputada estadual, eleito por Areia Branca, a costa Branca e todo o rio caminou. Um grande abraço. É! Atenção, jornalistas, atenção, brasileiros, atenção, patólogos, agora nós vamos ouvir, nós vamos ouvir e ele vai falar agora! E ele vai falar agora! Ele que já foi daquilo como mandado do ano, desta casa! ME! 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 E aí? Associação, porque agora... No Boa Única, ele... Aos sobrancos! Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite! Meus amigos, minhas amigas, eu queria começar essa noite. Primeiramente, agradecendo a Deus a gente está vivendo esse momento. Agradecer ao povo bom e amigo da minha cidade, Agrabã. Obrigado! Eu quero agradecer aos amigos da Costa Branca. Eu quero agradecer aos amigos que nos acompanham aqui no nosso palanque, os vereadores, a vice-prefeita, o vereador Sandro, o vereador Netinho, o vereador Antônio Carlos, o vereador Djalma, o vereador Aldo, o vereador Duarte Júnior. Quero agradecer à vice-prefeita Litiane. Quero agradecer aos amigos dos outros municípios que estão aqui, mas de um modo especial hoje, eu quero agradecer a vocês, porque a festa, a festa é nossa. E eu queria dizer a vocês o seguinte, os meus amigos que me acompanharam dizem o seguinte, Sousa, você fez bicicleteata? Você fez carreata? Você fez tanta coisa e quando é que você vai fazer a passeata? A passeata eu só vou fazer na vitória para agradecer ao povo de Areia Branca a oportunidade de nós termos esperado 50 anos. Foi muito tempo na luz. 50 anos para a gente ter novamente, viu ele, um deputado estadual. Há 50 anos atrás, Manoel Avelino estava sendo eleito em deputado e ele foi um grande deputado em Areia Branca. E agora, Areia Branca está elegendo o nome do Manoel. Manoel Cunha Neto, que vocês conhecem como Sousa. E eu quero aqui dizer, Areia Branca, que 50 anos depois, eu quero uma experiência de vida que eu adquiri como vereador, como vice, como prefeito. Eu quero honrar esse mandato com muito trabalho para que o povo de Areia Branca possa se orgulhar do seu deputado estadual que vocês elegeram. Elegeram para servir agora não mais somente a Areia Branca, mas a Concha Branca. E vocês sabem o seguinte, que eu construí essa campanha com muita humildade, sinceridade e verdade. Eu dizia, Areia Branca, faça a sua parte, que Pibal vai fazer a sua parte. Não foi assim? Eu dizia, Areia Branca, faça a sua parte, que Grossos vai fazer a sua parte, que Porto do Mangue vai fazer a sua parte, que Serra do Mel vai fazer a sua parte, que Mossoró vai fazer a sua parte, que Maraúna vai fazer a sua parte, Aldo Rodrigues, Carnal Baes, Frutuoso Gomes, Governador, Areia Branca. Eu dizia a vocês que eu precisava de 18 mil votos para ser eleito. E era verdade. Se eu tivesse tido só 18 mil votos, eu teria sido eleito, capitão. E eu dizia a vocês que a minha concorrente era Laura Lema. Tudo isso eu disse. Eu joguei aberto. Eu disse que era grande chance que Areia Branca tinha de ter um deputado. E a gente não podia perder essa oportunidade. E tudo aconteceu como eu tinha dito. Só que vocês fizeram melhor. Eu dizia que eu passava de 18 mil, mas vocês e o povo da Costa Branca me ajudaram a ter 20 mil e 440 mil. Se eu queria que a Areia Branca não tivesse um deputado, colocaram gente para tentar me atrapalhar. Fizeram tudo no mundo. Fizeram todo tipo de coisa. Eu queria que um dia eles ainda subissem um balanço e dissessem que amo a Areia Branca. Porque quem ama a Areia Branca não quer, não pode tentar tirar da Areia Branca essa possibilidade do meu deputado. A Areia Branca ser deputado hoje não é motivo de orgulho para mim, não. É motivo de orgulho para vocês. Mas eu lembro que vocês saberem que vocês agora, tem alguém que vocês conhecem lá. E tem gente aí morrendo de medo porque vai ser descoberto. Tá certo? Então, Areia Branca, eu vim aqui hoje. Eu vim aqui hoje primeiro dizer a vocês que a cada campanha eu aprendo muita coisa. Primeira coisa, que a gente deve ter fé em Deus. Deus, na vida de vocês, as maiores dificuldades que vocês passarem na sua vida, nunca se distanciem de Deus. Sempre coloquem Deus acima de tudo. Entreguem a sua luta, o seu dia a dia, nas mãos de Deus. Que tenham certeza que Deus não quer o mal para a gente, não. Ele quer o melhor para a gente. E eu dizia, meu Deus, se for para o bem de Areia Branca, eu ser deputado estadual, eu vou passar por tudo que eu tiver de passar. Mas eu não desistirei, persistirei até ir às ruas e dizer obrigado, Areia Branca, por esse momento. Amigos que acreditaram em mim, amigos que apostaram em mim, e amigos que eu vou fazer de tudo. A gente hoje é tão decepcionado com a política, mas eu vou fazer de tudo para dizer a vocês. Gente, vale a pena a gente acreditar que na política existem os maus, existem os bons e existem os mais ou menos. Se eu não for o bom, eu quero pelo menos ser mais ou menos. Mas eu quero ter muito mais virtudes para que Areia Branca saiba que votou naquele que ele acreditava, naquele que tinha uma história, naquele que vai realizar muito por essas vidas. Então, Areia Branca, então eu aprendi a última coisa, que a gente nunca deve desistir, a gente deve sempre persistir. Então eu quero que esse meu exemplo de vida siga para vocês. Eu sei que eu, como candidato, passei por muita coisa. Agora na reta final da campanha, meu sogro ficou doente e eu me dividia entre o hospital e fazer a campanha. Era tanta coisa que apareceu. Mas eu digo a vocês, que o meu exemplo de vida, de ser um homem de fé, de ser um homem que valoriza a família, de ser um homem que persiste e não desiste. Eu queria que esse exemplo fosse de todos os Areia Brancais. Nunca desistam dos sonhos de vocês. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Se nós sonhamos pequenos, nós vamos ser pequenos. Mas se nós sonhamos grandes, nós vamos dar muito orgulho aos nossos pais, à nossa sociedade, à Areia Branca. Então, eu quero ser motivo de orgulho para a Areia Branca e para a Costa Branca. Eu quero dizer a vocês que sou muito grato. Mas a minha gratidão é tamanha. Que com palavras, eu não vou conseguir expressar todo o meu sentimento que eu desejo e que eu tenho de vocês. Eu comecei primeiro agradecendo a Areia Branca. Mas, Paulão, eu vou na Serra do Mel. Aureliano, eu vou lá em Tibau. Alvinho, já saiu daqui, eu vou em Porto do Mangue. Eu vou em Governador de Sé. Porque uma coisa também eu aprendi. Que nós devemos agradecer. O muito que eu tive aqui. O pouco que eu possa ter tido lá em Filipe Guerra. Mas nós devemos sempre ser gratos. A gratidão é um dos maiores sentimentos. A Areia Branca, aprenda comigo também a sermos gratos. Tá certo? Eu queria aqui encerrar. Dizer a vocês. Que vocês me ensinam muitas lições. Que eu aprendo muito com vocês. E eu entrego, A Areia Branca, a minha juventude. Apesar de Netinho ter dito que quando eu fui vereador, ele ainda não era nascido. Mas eu não sou muito velho, não. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Eu ainda tenho muitos anos de vida. E eu escolhi a política para fazer o bem ao próximo. Então, A Areia Branca, se alguém apostou em mim como deputado estadual, Saiba que eu continuarei firme e forte na luta. Estarei nas ruas da campanha de 2016. Defendendo amigos nossos. Aqui, em Grossos e Tribal, na Serra do Mel e no Outro do Mãe. Porque o trabalho está só começando. Essa campanha, vocês podem dizer, foi muito fácil. Souza só precisou de 20 mil votos. Na próxima, pode ser que eu precise de mais. Então, eu tenho que trabalhar pra vocês saberem que eu mereci o seu voto. E vocês continuam com a confiança. Porque vocês já confiaram seis vezes em mim. E eu quero retribuir sem essa confiança. A Areia Branca, eu quero aqui encerrar. Agradecendo a cada um de vocês. Dizendo a vocês. Eu amo a Areia Branca. Eu amo vocês. Eu amo a Costa Branca. Obrigado, meus amigos. Deus abençoe a todos. Obrigado pela vitória. Deus nos dê a paz. E nos dê sempre alegria. Para gerações e transformações. Obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.